Nós estamos aqui com o deputado Márcio Labre do PSL do Rio de Janeiro e o deputado Aliel Machado do PSB do Paraná. Eles também estão aqui, chegaram cedo para se inscrever. O deputado Aliel Machado chegou um pouquinho depois das 7 horas da manhã. Deputado, a gente podia começar perguntando para o senhor sobre essa polêmica de acordo ou não acordo. Qual vai ser realmente a posição dos partidos de oposição nessa tentativa de acordo que o relator fez sobre procedimentos para votação? Nós precisamos de todo o espaço possível para levar a informação até a população. Um tema como esse, gravíssimo, que envolve a vida e os direitos de milhões de brasileiros, não pode ser votado de maneira sorrateira. A maioria da população ainda não conhece as alterações e mudanças previstas e o debate, o relatório depois apresentado, precisa ser de conhecimento da população. O debate é importante. Por isso, a oposição vai usar de todos os instrumentos possíveis para adiar o máximo possível a discussão, o debate, para que o maior número de pessoas possa falar e também usando o que é regimental, o kit de obstrução, para chamar a atenção da sociedade sobre esse tema que é muito importante. Deputado Márcio Labre, na opinião do senhor, esse calendário aí que está sendo proposto, vai ser possível ser cumprido? 25 de junho, para votar? Deveria ser cumprido porque nós tivemos um acordo. O acordo foi feito com as lideranças ontem e o que se espera nesse parlamento é que, principalmente a partir das lideranças, os partidos honrem com aquilo que eles acordaram. O debate foi extenso nesse período de 30 dias aí das discussões das comissões, com ampla repercussão da mídia, com amplos debates, com material farto na internet para discussão e para debate. Então, essa tentativa protelatória de obstruir a sessão de hoje ou tentar criar problemas não tem nada além para ser classificado do que não seja apenas uma tentativa de impedir o inevitável, que a reforma vai acontecer e que os partidos que estão se posicionando contrário a essa reforma, eles têm uma razão ideológica e uma razão eleitoral para impedir que essa reforma aconteça. É só isso que está em jogo. Deputado Aliel, o senhor concorda? E colocando a questão dos pontos que foram excluídos do relatório, não atenderiam o pleito da oposição em relação aos mais vulneráveis aí na reforma da Previdência? E responsabilidade eleitoral é do presidente Bolsonaro, que até no passado dizia que 65 anos era desumano. Isso são palavras deles. Não pode ter um posicionamento um dia e no outro dia ter outro posicionamento. A oposição teve grandes vitórias. O que está previsto no novo relatório foi porque a oposição se posicionou, mostrando as irregularidades, as inconstitucionalidades e a maldade feita contra as pessoas e o povo brasileiro. Nós temos outros caminhos para recuperar a economia brasileira. Nós entendemos que é necessária uma reforma da Previdência, achamos que é necessário um ajuste fiscal e queremos colaborar, contanto que seja justo, com que seja verdadeiro e principalmente que proteja as pessoas que mais precisam. O que nós vamos fazer agora é uma discussão sobre o novo texto, porque o novo relatório muda tudo o que está aí, são novas regras e essas regras precisam ser de conhecimento da população. As pessoas precisam conhecer. O relator apresenta uma nova proposta. A partir daí, deixa-se de lado o texto anterior e é necessário um novo debate com a população para que a gente chegue num consenso. Deputado, esses pontos foram retirados do parecer. Ele não desidratou a reforma da Previdência? Será que mantém-se aquela expectativa de economia e de modernização do sistema previdenciário, como o governo está defendendo? Do ponto de vista financeiro, está dentro daquilo que já era esperado, haveria uma margem de manobra que já era esperada, mas a questão maior não é nem financeira, não é monetária. A questão maior é moral. Nós estamos diante de duas situações no Brasil. De um lado, grupos políticos, grupos, corporações carterizadas, castas do alto nível do funcionalismo, que não querem mexer nos seus privilégios, essa é a realidade, que utilizam pobres como escudos humanos e colocam para o Brasil uma situação terrivelmente perigosa. O desestímulo à cultura contributiva, que é uma premissa elementar em qualquer sociedade que reconheça que precisa, que as pessoas precisam tomar rédea do seu futuro, do seu destino, da sua velhice. Então, as pessoas no Brasil, elas precisam adquirir uma nova cultura, de que elas precisam, sim, guardar parte da sua riqueza para que lá na velhice ela possa desfrutar disso e não fazer todas as apostas num Estado que vai prover todas as suas necessidades, como se o Estado fosse a presença de Deus na Terra, que é o que esses partidos acabam tentando promover. O BPC, por exemplo, que foi retirado de pauta, que para mim foi uma tremenda injustiça, o que ele está estimulando? Que uma pessoa que contribua durante 35 anos religiosamente em dia, ela vai ter o mesmo tratamento na hora de se aposentar com quem não contribuiu nada, absolutamente nada. Isso é um tapa na cara de quem fez a contribuição. O governo propôs uma alternativa para aqueles que não puderam contribuir de alguma forma, mas jamais é possível se admitir moralmente, do ponto de vista da justiça contributiva, que alguém que contribuiu zero tenha no final da sua vida o mesmo tratamento de quem contribuiu tudo. Então, isso precisa ser respeitado e o BPC está sendo retirado nesse relatório, está permitindo, está promovendo um desestímulo à cultura contributiva, que vai fazer cada vez mais a população brasileira se tornar refém de um Estado cada vez mais gigante e provedor da solução e das decisões das pessoas, dos indivíduos, que definitivamente não é a solução para uma sociedade seguir livre. Deputado, e os Estados? Como é que ficou? Afinal, eles vão ficar fora da reforma, dentro da reforma? E qual é a posição do PSB a esse respeito? Bom, primeiro sobre o BPC. O BPC não é um benefício previdenciário. Esse discurso não cabe, porque ele é um benefício assistencial de proteção do Estado, das pessoas em vulnerabilidade e idosos carentes. Achar que uma pessoa pode viver até os 70 anos de idade com R$ 400 é desumano mesmo. Isso é um benefício assistencial, ele está previsto na Loas, isso faz parte da seguridade, não tem nada a ver com previdência social. E a pessoa contribui sim, porque o arcabouço de arrecadação não faz parte apenas da contribuição do trabalhador, e sim da caça de impostos. E o governo cria uma proteção, então é importante estabelecer isso. Sobre os estados e municípios, o governo retirou para fazer uma negociação agora com as bancadas do centro. Os partidos que querem também ter um diálogo maior com os governadores e prefeitos, e querem fazer essas negociações paralelas nos estados. Nisso, até a oposição e o governo dialogam com um pouco mais de facilidade. É importante destacar também que nós somos favoráveis a uma reforma. Nós somos favoráveis ao combate de privilégios, a não proteger essas castas privilegiadas do funcionalismo público, esses absurdos dos grandes salários. Mas não é aí que vai resolver. Importante destacar, no texto encaminhado pelo governo, 92% dos recursos a serem economizados nos próximos 20 anos, em cima de pessoas que ganham em média R$ 1.300. Essas pessoas não são privilegiadas. Está lá, no texto encaminhado pelo governo. 92% da economia prevista nos próximos 20 anos, em cima de quem ganha, em média, R$ 1.300. Então, é importante o debate. É importante nós termos os dados reais dos estados e dos municípios, porque cada estado tem uma situação financeira diferenciada. Ele tem fundos ou que estão com superávit ou com déficit em relação à Previdência, os municípios também. Então, é importante separar para ter uma identificação melhor como estão essas regras em cada um dos estados e municípios. Deputado Márcio, essa questão é dos estados. Você diz muito respeito também ao Rio de Janeiro. É um capítulo que se estende para adiante. A reforma da Previdência, então, não termina com essa PEC 6. Na verdade, isso não está definido ainda. Isso vai ser definido, provavelmente, na reta final. É possível que haja uma definição dessa questão. Se o senhor quiser saber o meu posicionamento disso, acho que deveríamos fazer uma reforma logo em conjunto com os 27 estados. já para sinalizar que o país vai ter uma direção. Quando você entrega para os estados a responsabilidade de fazer isso, acho que você prolonga um sofrimento. Você prolonga um sofrimento que não deveria ser prolongado, uma vez que todos os estados, todos os municípios estão com dificuldades de equilíbrio fiscal e poderiam aproveitar esse momento para a gente ampliar esse debate e fechar a questão. Então, eu estou na torcida de que os estados e os municípios entrem nessa reforma e a gente resolva isso logo. Como a gente viu, a reforma da Previdência, ela mexe com a vida de todos os brasileiros. Os brasileiros estão acompanhando essa reforma, estão debatendo isso. Lá dentro está a imprensa inteira no plenário da comissão. E vamos acompanhar os próximos capítulos disso aí. É com você, Vera.